Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanches e hoje nós vamos falar sobre as figuras musicais, também conhecido como figuras de valor. Pessoal, as figuras, elas servem para determinar as durações das notas, tá? Então, quando a gente fala uma duração maior, é a mesma coisa que fala um valor maior. Quando a gente fala uma duração menor, é a mesma coisa que fala um valor menor, tá? Então, as durações, conforme você tem uma nota que dura mais, você tem uma nota mais longa. Quando você tem uma nota que dura menos, que tem um valor menor, a gente vai ter uma nota mais curta. E é isso que gera o ritmo na música. Então, o estudo das figuras de valor é o estudo sobre a parte rítmica, né? Sobre a rítmica musical. Então, conhecendo as figuras, para cada figura de som, existe sua respectiva figura de silêncio, a sua pausa, né? O som e a pausa. Então, nós temos a semibreve e ao lado a pausa da semibreve. Temos a mínima, a pausa da mínima. Semínima, pausa da semínima. Depois temos a colcheia, pausa de colcheia. Semicolcheia, pausa de semicolcheia ou pausa da semicolcheia. Depois vem a fusa, a pausa da fusa. Semifusa e pausa da semifusa. Pessoal, cada figura de som tem sua respectiva figura de silêncio, figura de pausa. E elas terão o mesmo valor, tá? Então, a semínima ou a pausa da semínima terão o mesmo valor. A diferença é que uma é som e a outra é silêncio. É importante destacar também que a figura tem algumas partes, né? A semibreve, que é só a bolinha, a gente chama de cabeça. Então, a semibreve tem só a cabeça e ela é sem pintar, né? A próxima figura, a mínima, ela tem a cabeça, a bolinha, e tem um pauzinho, que é o haste. Então, a mínima é composta pela cabeça e o haste. A próxima figura, semínima, ela também tem cabeça e haste. A diferença é que a cabeça é pintada, né? A bolinha é pintada. É isso que diferencia a mínima da semínima, se é pintada ou não. E as próximas figuras, elas recebem aquela bandeirinha que a gente chama de colchete. Isso pode ser chamado também de barra de ligação. Mas o nome mais comum é o colchete, né? Então, a colcheia, ela tem um colchete, a semicolcheia tem dois colchetes, a fusa tem três colchetes e a semifusa quatro colchetes. Essas são as partes das figuras. Pessoal, agora nós vamos olhar as durações das figuras. É importante que vocês observem esse gráfico pensando tanto na figura quanto nas pausas, tá? Então, por exemplo, aqui na semibreve, eu desenhei a semibreve, mas se fosse a pausa da semibreve, é a mesma coisa, não muda nada. Então, essa figura, ela serve para as figuras de som e também para as figuras de pausa. Então, a semibreve é a que tem o maior valor, é a que tem a maior duração, é a nota mais longa. A próxima figura, a figura de baixo, a mínima, ela tem exatamente a metade da duração da semibreve. Então, cada vez que a gente vem de cima para baixo na tabela, os valores vão sendo divididos na metade, né? Então, aqui, a semínima, ela tem a metade do valor da figura de cima, a metade do valor da mínima. A colcheia, a metade do valor da figura de cima, a metade do valor da semínima, né? Bom, então, de baixo para cima, o valor, ele duplica e de cima para baixo, o valor, ele é dividido na metade. Cada vez que você desce, você tem a metade da duração e cada vez que você sobe, você tem o dobro da duração. Pessoal, agora a diferença entre as figuras e as células. Então, a figura é quando a gente tem o desenho isolado e a célula é quando a gente compõe, quando a gente junta duas figuras em um desenho só, a gente chama de célula. Então, aqui na linha de cima, nós temos figuras. Então, uma mínima na nota Sol, no segundo compasso, uma semínima na nota Sol e no alto também uma semínima na nota Ré. Aqui embaixo, nós temos colcheias. São duas colcheias no Sol. Aqui são figuras, pessoal, porque as colcheias estão separadas. Aqui do lado, também são duas colcheias na nota Ré. Só que agora, as figuras estão juntas e formaram uma célula. Então, vocês estão observando que aqui os colchetes, as bandeirinhas estão separadas. Aqui, os colchetes estão ligados, né? Então, aqui formou uma célula e aqui duas figuras. Pessoal, na prática é a mesma coisa. Aqui são duas colcheias e também são duas colcheias. Só mudou o aspecto visual, só mudou o desenho. Mas o sentido é o mesmo. Ainda são colcheias. No próximo compasso, nós temos quatro semicolcheias na nota Sol. São quatro figuras, né? Quatro figuras de semicolcheia na nota Sol. E aqui do lado, nós temos também quatro semicolcheias na nota Ré. Mas aqui formou uma célula. Então, nesse segundo exemplo, os colchetes, eles estão ligados, né? Então, formou uma célula com quatro semicolcheias. E mais uma vez, o sentido é o mesmo, tá? Se você tocar essas quatro semicolcheias, você tocaria igual essas quatro semicolcheias. Só muda o desenho para ficar mais visual, uma coisa mais estética. Mas o sentido é o mesmo. Pessoal, vocês estão notando também que quando a nota é mais grave, a gente coloca o haste para cima e ele está do lado direito da cabeça da nota. Quando a nota está mais alta, como o Ré, quando a nota é mais alta, a gente coloca o haste para baixo e do lado esquerdo da cabeça da nota, ok? O errado que a gente não pode fazer é formar números. Então, se a nota estiver para baixo e parecer um 6, é porque está errado. E se ela estiver para cima e formar um 9, é porque também está errado, tá? Então, a gente evita formar números. Agora, falando sobre a equivalência, né? O que significa equivalência? É quanto uma figura equivale em relação à outra. Por exemplo, duas moedas de 50 centavos equivale a um real. Dá na mesma que um real, né? Então, é isso que a gente está vendo com as figuras, tá? Então, pessoal, a semibreve, que é a mais longa, lembra que ela tinha uma barra maior, né? A primeira figura aqui, a semibreve. E lembra que a figura de baixo, a mínima, a barra dela era a metade. Ou seja, o gráfico aqui mostra que a gente precisa de duas mínimas, duas barras menores, para ter o valor da semibreve, da barra maior, ok? Então, a semibreve, ela é composta por duas mínimas. A gente precisa de duas mínimas para ter o valor da semibreve. E assim por diante. Cada figura, a gente precisa de duas da de baixo, para ter o valor da de cima. Então, olha só, a mínima. A mínima, ela se divide em duas semínimas. Então, a gente precisa de duas semínimas para ter essa mínima, e mais duas semínimas para ter essa mínima. Ou seja, para ter a semibreve, nós precisamos de quatro semínimas. Seguindo, dentro de cada semínima, cabem duas colcheias. Então, é preciso duas colcheias para ter uma semínima, mais duas colcheias para ter outra semínima, que vai completar o valor da mínima. Então, dentro de uma mínima, cabem quatro colcheias. E dentro da semibreve, vão caber oito colcheias. Quatro colcheias para completar uma mínima, mais quatro colcheias para completar a outra mínima, e equivaler ao valor da semibreve. Cada colcheia equivale a duas semicolcheias, cada semicolcheia equivale a duas fusas, e cada fusa equivale a duas semifusas, ok? E de baixo para cima, precisamos de duas figuras da de baixo para ter uma da de cima, certo? Duas semicolcheias para ter uma colcheia, duas colcheias para uma semínima, duas semínimas para uma mínima, e assim por diante. Pessoal, alguns métodos e alguns professores também não gostam de falar desse modo que eu vou falar agora, tá? Mas nós dizemos que a semibreve vale quatro tempos, que a mínima vale dois, a semínima vale um, tá? Esses são os valores mais usados. E por que que alguns não gostam de explicar assim esse assunto? Porque esses valores podem mudar. Dependendo do caso, a semibreve, ela pode valer um tempo, ela pode valer dois, então os valores não são fixos. Mas o mais usado, o mais recorrente, o que mais aparece nas partituras são esses valores indicados na tela, tá? A gente fala que a semínima vale um, que a colcheia vale meio, ok? Então esses são os valores mais usados, mas é bom destacar que isso pode mudar, dependendo do caso. Dependendo da fórmula de compasso, né? Isso pode mudar. Então, pessoal, olha só, se a colcheia vale meio, né? Você precisa de duas vezes meio para ter um, para ter um tempo. Se a semínima vale um, você precisa de duas vezes um tempo para ter a figura que vale dois tempos, e assim por diante. Pessoal, vamos agora focar nesse pedacinho do desenho, do gráfico, que a gente vai visualizar ele agora de um outro modo. Então, olha só, aqui nós temos a mínima, dois tempos, que equivale, que tem o mesmo valor que duas semínimas, que é um tempo cada, na soma dá dois, né? Que também tem o mesmo valor que quatro colcheias. Cada colcheia vale meio, né? Meio mais meio dá um, meio mais meio dá um, que na soma dá dois também, ok? Então, vamos visualizar essas figuras de um outro modo agora. Então, olha só, na linha de cima as figuras de som, na linha de baixo as mesmas figuras, mas de silêncio, de pausa, né? Então, aqui nós temos a mínima, embaixo a pausa da mínima. Pessoal, os valores é o mesmo. Então, o quadrado é igual, porque tem o mesmo valor, tem a mesma duração. É a mesma figura, né? Uma é som e a outra é pausa. Então, pessoal, em cima, a mínima, ela se divide em duas semínimas. Ou seja, a gente precisa somar duas semínimas para ter o valor da mínima. Igual embaixo, nas pausas. A pausa da semínima, nós precisamos de duas pausas da semínima para ter o valor de uma pausa de mínima, certo? O quadrado está dividido no meio também. E, seguindo, quando a gente divide o quadrado em quatro partes, nós temos quatro colcheias. São duas colcheias para dar uma semínima, mais duas colcheias para dar a outra semínima. Ou seja, quatro colcheias para ter o valor da mínima, né? E, com as pausas, a mesma coisa. Quatro pausas de colcheia equivalem, né? Tem o mesmo valor que duas pausas de semínima, que tem o mesmo valor que equivalem a uma pausa de mínima. Nem levantei o que é voltar E não sempre vivi Em queira a alaça. E não sempre vivi E não sempre vivi